Você está no canal Tiago Linux, trazendo paz e luz na sua vida. E outra coisa, ah Tiago, mas sabe qual é o meu problema? Meu problema são meus pais. Olha, eu tenho uma mãe que você não sabe. A minha mãe é assim, minha mãe é aquilo, ou meu pai é aquilo, meu pai é aquilo. Aí eu vou te falar uma coisa com segurança. Você não consegue ver no outro nada que já não tenha estado dentro de você, ou tem dentro de você. É impossível você ver alguma coisa no outro que não esteja dentro de você. Se, por exemplo, a sua mãe, a minha mãe é muito orgulhosa, com muito nariz em pé, orgulhosa. Vamos lá, é orgulhosa. Bom, você também é orgulhosa. Ou então, em algum momento, você teve também alguns momentos de orgulho. Por isso que você consegue ver no outro, no seu irmão perante Deus, seu irmão na fé, digamos assim, seu irmão em Deus, a mesma coisa que tem dentro de você. No caso aí, sua mãe. Então, ninguém vê no outro aquilo que já não tenha dentro de si. Por exemplo, um cara... Por exemplo, você tem um relacionamento, vamos supor... Vou voltar um exemplo de relacionamento aqui. Tem um homem e uma mulher, um casal, são casados. Aí, vamos supor que o homem, ele... A mulher não sabe. Mas ele tem diversos outros relacionamentos por fora. Só que aí, a mulher não faz nada. A mulher, simplesmente, às vezes, num dia, não... Saiu pra poder ir com as colegas, ou ficou o dia todo ocupado, trabalhando, fazendo alguma coisa. A mulher não tá fazendo nada. A mulher tá inocente e tal. Tá ali na... Fazendo uma coisa nada a ver. E o homem tá com uma ciumeira e não sei o que e tal, não sei o que. Aquele ciúme excessivo, algo do tipo. Por quê? Isso até é uma boa chave pra poder verificar, né? Geralmente, a pessoa que é mais ciumenta é aquele que trai. Quem não é... Não tem... É tá tranquilo, tá pacificado, é aquela pessoa que não faz nada, né? Mas por quê? Mas por que que tem todo esse apló perante a outra pessoa, com esse ciúme todo? Porque ele vive aquilo. Portanto, ele projeta na outra pessoa. Que a outra pessoa vai fazer a mesma coisa. A leitura que ele faz da outra pessoa são frutos do que ele já vive dentro de você. Então, existe até uma frase, né? Antes de... Quando você pensar em apontar um dedo pra alguém, tem cem dedos apontados pra você. Por isso que Jesus falava assim, você perguntar assim, ah, Tiago, quantas vezes Deus vai me perdoar? Quantas vezes você perdoar o teu irmão? Porque o teu irmão que tá errando, ele é igualzinho a você. Que você também errou também. E o pai só te perdoa quando você também perdoa o seu irmão. Como é que você pode exigir perdão do pai, sendo que você não perdoa o seu irmão? Lembrando, pessoal, que perdão não é você esquecer tudo... Assim... Perdão, não é esquecer tudo. A palavra não é essa. Não é você, tipo assim, voltar a conviver com aquela pessoa. Ah, vamos tomar um cafezinho junto. Vamos... Como se nada tivesse acontecido. Não. Perdoar é um ato de inteligência. O perdão é aquilo que por você justamente amar a pessoa, amar o seu próximo, Você perdoa e deixa-lo ir. Seja uma amizade, seja o que for. Você perdoa e vai seguir o teu caminho. E você entende que as pessoas têm o direito de pensar e de agir da forma como elas gostariam de pensar. Todos nós... Isso é intrínseco a mim e a você que tá me assistindo. Todos nós temos a liberdade, o privilégio, a prerrogativa, na nossa individualidade, a agir da forma como a gente gostaria. É algo que o Criador deu pra cada um. É aquele velho ditado onde fala, né? Deus deu uma vida pra cada um. Exatamente. Cada um tem a liberdade. Então, no exemplo aí que eu tava dando referência à mãe, né? Só minha mãe é orgulhosa, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. Primeiramente é você entender que aquela pessoa que age de uma forma que você não gostaria tem o direito de agir como ela quiser, porque a vida é dela. Ou será que você, de repente, é tão infantil que gostaria que as pessoas agissem de acordo com aquele manual, de acordo com a sua visão de mundo, do que você é certo, do que é errado. Tem gente que tá nesse nível de infantilidade, né? Tem gente que tá... é absurdo isso. Não, porque isso tá errado. Isso tá errado perante quem? Perante a tua visão? Não, porque o certo e o errado, ele é relativo. Ele é relativo da pessoa que tá esquadriando, que tá vendo, que tá observando, que tá julgando. É por isso que a gente não deve julgar ninguém. Então, tem gente assim, tem gente tão infantil. Ah, mas isso tá errado. Eu gostaria que ele disse assim. Não, calma aí, gostaria nada. Cada um tem o direito de agir como quiser. Quem disse que o seu manual, a sua forma como pensar, é a correta e a errada? A única coisa que você pode determinar, de acordo com o livre-habito, que foi dado pelo próprio criador, é referente às suas atitudes, da forma como você age. Isso sim, aí você tem autonomia. Você tem autonomia sobre você mesmo. É uma decisão. Você agir de uma forma A ou de uma forma B. Mas perante a outra pessoa, não. E quando você, alguma pessoa, faz algum mal, Pessoal, sempre quem sai ganhando é a vítima. Se alguém fizer algum mal a você, e você o perdoar do fundo do seu coração, e desejar o bem, tá, pra aquela pessoa, pode ter certeza que quem vai sair na vantagem, quem vai estar se iluminando, quem vai estar se agraciando, quem vai estar contabilizando o tesouro no céu, vai ser você. Não só no céu, nessa vida aqui, que tudo começa a fluir. Mas tem gente que é assim. Tem gente que é assim. Alguém fez algum mal, aí perdoa, perdoou, e... Aí de repente descobre que a outra pessoa tá se dando mal. Bem feito. Como assim bem feito? Eu nem gosto de falar essa palavra bem feito. Me faz até mal. Mesmo dando, assim como o exemplo, já... Nem gosto de falar isso. Como assim bem feito? Então você não perdoou, você tá desejando mal pra pessoa. O máximo que você pode desejar é que a graça de Deus pare sobre aquela cabeça, e que ilumine os pensamentos dela, pra que ela viva bem, plenamente, tudo de bom. É o máximo que você pode desejar. Eu tô falando isso, pessoal, porque nessa atualidade, nesse momento que a gente tá vivendo, só vai dar pra vencer as adversidades através do amor, do perdão, da benevolência. Por isso que eu tô dando esses vários exemplos aqui. O perdão e o amor é fundamental. Só que o problema é que o conceito de perdão, o conceito de amor, estão todos invertidos. Tem gente que acha que perdão é você voltar a conviver com aquela pessoa, você chupar um picolé. Não. Perdoar é você liberar a pessoa. Você tá perdoando. Você primeiramente vai se perdoar a si mesmo, perdoa a pessoa, e você vive a sua pacificada. E o máximo que você pode desejar é que a graça de Deus pare sobre aquela pessoa. Já o que é a graça de Deus? Por exemplo, você cometeu uma... Você fez alguma coisa ruim. E aí você... Você se arrependeu. Você, nossa, poxa, não era pra ter feito aquilo. Poxa, pessoal, só o simples fato de você estar arrependido, de estar sentindo uma angústia, de estar pesando a sua consciência, já é a própria graça do próprio Deus falando assim, ó, meu filho, você já tá perdoado. Porque quem... Quem ainda a graça não se manifestou dentro de si mesmo, quem tá vivendo a sua vida de maneira cínica, esquece, fez o mal, esqueceu, vive a sua vida como se nada tivesse acontecido, e aquilo não a incomoda em nada, essa pessoa está muito mal. Essa pessoa está muito mal. Muito mal mesmo. Agora, você fala assim, Tiago, eu fiz tanta coisa no passado, atrocidade e tal, e eu me sinto angustiado, a minha consciência, olha, eu lembro, às vezes, me sinto tão mal. Será que Deus vai me perdoar? Eu falo, isso aí já é o próprio perdão. Eu não consigo ver outra coisa que não seja o próprio Deus, a benevolência do Criador falando assim, meu filho, vai, eu te perdoo, eu tô contigo. Até porque, Deus se fez humano na figura de Jesus, e lá tá escrito que tudo foi tentado, Ele foi tentado em tudo, então Ele sabe das nossas fraquezas. O Pai é um Pai mesmo, é um Pai justo, um Pai amoroso. Se o nosso filho comete alguma coisa, nós que somos de carne, estamos cheios de defeitos, a gente consegue perdoar, por acaso, o Pai que tá no céu, o seu Pai carnal, ele é menos, ele é mais benevolente do que o Pai que tá no céu, o Pai que tá no céu é só amor e justiça. Então, se você sentiu esse arrependimento, tá sentindo esse incômodo, essa consciência, é o próprio Deus dentro de você falando, minha filha, já te perdoei. Talvez o que tá faltando, na verdade, não é nem te perdoar, é você se auto-perdoar, porque a cobrança tá vindo de ninguém, só a de você, e aí tá te fazendo mal. Então, o próprio Deus falando assim, minha filha, vai e dá um Pai que mais.